Segundo Samuel Capítulo 16 E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mephibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles duzentos pães, com cem cachos de passas, e cem de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba, Que pretendes com isto? E disse Ziba, Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão, para comerem os moços, e o vinho, para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, Ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei, Eis que ficou em Jerusalém, porque disse, Hoje me restituirá a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba, Eis que teu é tudo quanto tem Mephibosete. E disse Ziba, Eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, Eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saú, cujo nome era Cimei, filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi, e contra todos os servos do rei Davi, Ainda que todo o povo e todos os valentes, Iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Cimei, assim dizia, Sai, sai, homem de sangue, e homem de Belial. O senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saú, em cujo lugar tens reinado. Já deu o senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei, Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei, Que tenho eu convosco filhos de Zeruia. Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois o senhor lhe disse, Amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai, E a todos os seus servos, Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, Procura a minha morte. Quanto mais ainda este Benjamita, Deixai-o que amaldiçoe, Porque o senhor lhe disse, Porventura o senhor olhará para a minha miséria, E o senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. E também Cimei ia ao longo do monte de fronte dele, Caminhando e amaldiçoando, E atirava pedras contra ele, E levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele, Chegaram cansados, E refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, Os homens de Israel, Vieram a Jerusalém, E a Itofel com ele. E sucedeu que chegando Uzai, O arquita amigo de Davi, A Absalão, Disse Uzai a Absalão, Viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse ao Uzai, É esta a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não foste com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão, Não, porém daquele que eleger o Senhor, E todo este povo, E todos os homens de Israel, Dele serei, e com ele ficarei. E demais disto, A quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, Assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel, Dai conselho entre vós, Sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão, Possui as concubinas de teu pai, Que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá, Que te fizeste aborrecível para com teu pai, E se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão, Uma tenda no terraço, E Absalão possuiu as concubinas de seu pai, Perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, Que aconselhava naqueles dias, Como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, Assim para com Davi, Como para com Absalão. Segundo Samuel Capítulo 17 Disse mais Aitofel a Absalão, Deixa-me escolher doze mil homens, E me levantarei, E perseguirei a Davi esta noite, E irei sobre ele, Pois está cansado e frouxo de mãos, E o espantarei, E fugirá todo o povo que está com ele, E então ferirei somente o rei, E farei tornar a ti todo o povo, Pois o homem a quem tu buscas, É como se tornassem todos, Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa Aos olhos de Absalão, E aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão, Chamai agora também a Uzai o arquita, E ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, Lhe falou Absalão, dizendo, Desta maneira falou Aitofel, Faremos conforme a sua palavra, Se não fala tu. Então disse Uzai a Absalão, O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai, Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, Que são valorosos, E que estão com o espírito amargurado, Como a ursa no campo roubada dos cachorros. E também teu pai, É homem de guerra, E não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido na alguma cova, Ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no princípio alguns dentre eles, Cada um que o ouvir, Então dirá, Ouve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, Cujo coração é como coração de leão, Sem dúvida desmaiará, Porque todo Israel, Sabe que teu pai é valoroso, E homens valentes, Os que estão com ele. Eu porém aconselho, Que com toda a pressa, Se ajunte a ti, Todo Israel, Desde Dan, Até Berseba, Em multidão como a areia do mar, E tu em pessoa, Vaz com eles a peleja. Então iremos a ele, Em qualquer lugar que se achar, Facilmente cairemos sobre ele, Como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele, E de todos os homens que estão com ele, Nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, Todo Israel levará cordas àquela cidade, E arrastá-la-emos até ao ribeiro, Até que não se ache ali, Nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão, E todos os homens de Israel, Melhor é o conselho de Uzai, O arquita, Do que o conselho de Aitofel. Porém, Assim o Senhor o ordenara, Para aniquilar o bom conselho de Aitofel, Para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok, E a Abiatar, sacerdotes. Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão, E aos anciãos de Israel. Porém, Assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, Enviai apressadamente, E avisai a Davi, Dizendo, Não passes esta noite nas campinas do deserto, Logo também passa ao outro lado, Para que o rei, E todo o povo que com ele está, Não seja devorado. Estavam, Pois, Jônatas e Aimaás, Junto à fonte de Rogel. E foi uma criada, E lhe o disse, E eles foram, E o disseram ao rei Davi, Porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço, E avisou a Absalão. Porém, Ambos logo partiram apressadamente, E entraram em casa de um homem em Baurim, O qual tinha um poço no seu pátio, E ali dentro desceram. E tomou a mulher a tampa, E a estendeu sobre a boca do poço, E espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, Pois, Os servos de Absalão à mulher, Àquela casa, Disseram, Onde estão Aimaás e Jônatas? E a mulher lhes disse, Já passaram o val das águas. E havendo-os buscado, E não os achando, Voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, Depois que se retiraram, Aimaás e Jônatas saíram do poço, E foram, E anunciaram a Davi, E disseram a Davi, Levantai-vos, E passai depressa as águas, Porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi, E todo o povo que com ele estava, Se levantou, E passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, Nem ainda faltava um só, Que não tivesse passado o Jordão. Vendo pois Aitofel, Que se não tinha seguido o seu conselho, Albardou o jumento, E levantou-se, E foi para a sua casa, E para a sua cidade, E deu ordem a sua casa, E se enforcou e morreu, E foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi a Maanaim, E Absalão passou Jordão, Ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa, Em lugar de Joabe sobre o Arraial. E era Amasa filho de um homem, Cujo nome era Itra, O Israelita, O qual possuíra a Abigail, Filha de Naás, E irmã de Zeruia, Mãe de Joabe. Israel, Pois, E Absalão, Acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, Chegando Davi a Maanaim, Sobi, Filho de Naás, De Rabá, Dos filhos de Amon, E Maquir, Filho de Amiel, De Lodebar, E Barzilai, O Gileadita, De Rogelim, Tomaram camas e bacias, E vasilhas de barro, E trigo e cevada, E farinha e grão torrado, E favas, E lentilhas também torradas, E mel e manteiga, E ovelhas, E queijos de vacas, E os trouxeram a Davi, E ao povo que com ele estava, Para comerem, Porque disseram, Este povo no deserto está faminto, Cansado e sedento. Segundo Samuel Capítulo 18 E Davi contou o povo que tinha consigo, E pôs sobre eles capitães de mil, E capitães de cem. E Davi enviou o povo, Um terço, Sob o mando de Joabe, E outro terço, Sob o mando de Abizai, Filho de Zeruia, Irmão de Joabe, E outro terço, Sob o mando de Itai, O Jiteu, E disse o rei ao povo, Eu também sairei convosco. Porém, O povo disse, Não sairás, Porque se formos obrigados a fugir, Não se importarão conosco, E ainda que metade de nós morra, Não farão caso de nós, Porque ainda, Tais como nós somos, Ajuntarás dez mil. Melhor será pois, Que da cidade, Nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi, O que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, E todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, E a Abizai, E a Itai, Dizendo, Brandamente tratai por amor de mim, Ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem, A todos os capitães acerca de Absalão. Saiu pois o povo ao campo, A encontrar-se com Israel, E deu-se a batalha, No bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel, Diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia, Houve ali uma grande derrota de vinte mil, Porque ali se derramou a batalha, Sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que o bosque consumiu, Do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo, E entrando o mulo debaixo dos espessos ramos De um grande carvalho, Pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, E ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele, Passou adiante. O que vendo um homem, Fez saber a Joabe e disse, Eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber, Pois que o viste, Porque o não feriste logo ali em terra. E forçoso seria, Eu dar-te dez moedas de prata e um cinto. Disse porém aquele homem a Joabe, Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos mil moedas de prata, Não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos, Que o rei te deu ordem a ti, E a Abisai e a Itai, Dizendo, Guardai-vos cada um de vós, De tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira, A risco da minha vida, Nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei. E tu mesmo te oporias. Então disse Joabe, Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou três dardos, E traspassou com eles o coração de Absalão, Estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam dez moços, Que levaram as armas de Joabe, E feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, E voltou o povo de perseguir a Israel, Porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão, E o lançaram no bosque, Numa grande cova, E levantaram sobre ele, Um muito grande montão de pedras, E todo Israel fugiu, Cada um para sua tenda. Ora, Absalão, Quando ainda vivia, Tinha tomado e levantado para si uma coluna, Que está no vale do rei, Porque dizia, Filho nenhum tenho, Para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, Por isso, Até o dia de hoje, Se chama o Pilar de Absalão. Então disse, Aimaás, Filho de Zadok, Deixa-me correr, E denunciarei ao rei, Que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, Tu não serás hoje o portador de novas, Porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, Porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuzi, Vai tu, E dize ao rei o que viste. E Cuzi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaás, Filho de Zadok, E disse a Joabe, Seja o que for, Deixa-me também correr após Cuzi. E disse Joabe, Para que agora correrias tu, Meu filho, Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, Disse Aimaás, Correrei. E Joabe lhe disse, Corre. E Aimaás correu pelo caminho da planície, E passou a Cuzi. E Davi estava sentado entre as duas portas, E a sentinela subiu ao terraço da porta, Junto ao muro, E levantou os olhos e olhou, E eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, E o disse ao rei, Se vem só, Há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, E a sentinela gritou ao porteiro e disse, Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei, Também traz este novas. Disse mais a sentinela, Vejo correr do primeiro, Que parece ser o correr de Aimaás, Filho de Zadok. Então disse o rei, Este é homem de bem, E virá com boas novas. Gritou, pois, Aimaás, E disse ao rei, Paz! E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, E disse, Bendito seja o senhor, Que entregou os homens que levantaram a mão Contra o rei meu senhor. Então disse o rei, Vai bem com o jovem, Com Absalão? E disse Aimaás, Vi um grande alvoroço, Quando Joabe mandou o servo do rei, E a mim teu servo, Porém não sei o que era. E disse o rei, Vira-te, E põe-te aqui. E virou-se, E parou. E eis que vinha Cuzi, E disse Cuzi, Anunciar-se-á ao rei meu senhor, Que hoje o senhor te vingou da mão De todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuzi, Vai bem com o jovem, Com Absalão? E disse Cuzi, Sejam como aquele jovem, Os inimigos do rei meu senhor, E todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou, E subiu à sala que estava por cima da porta, E chorou. E andando dizia assim, Meu filho Absalão, Meu filho, Meu filho Absalão, Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, Meu filho, Meu filho. Amém. Amém.